Chorando Chorando A recordação Vai estar com ele aonde for A recordação Vai estar pra sempre aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dança de risco e dor, melodia de amor O momento que fica no ar A revelação vai estar com ele aonde eu vou A revelação vai estar com ele aonde eu vou Dança só no mar, lavarei no olhar O amor vai se perder e forrar O amor me estarei ao lembrar de um sal Por um dia, um instante, foi eu A revelação vai estar com ele aonde eu vou A revelação vai estar com ele aonde eu vou A revelação vai estar com ele aonde eu vou A revelação vai estar com ele aonde eu vou A revelação vai estar com ele aonde eu vou Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 If it's meant to show and say it's mystery Since I damaged you, baby, I can feel Deep inside my heart, I know it's real You can tell my dreams and tell reality Baby, you met my hunter, you said melody If it's the same old feeling, baby, it's too real Deep inside my heart, I know it's real Say, you'll never, never, ever go away Say, you'll never, never, ever, ever go away Say, you'll never, never, ever, ever go away Say, you'll never, never, ever, ever go away Yesterday, man, I was just a history Now I feel like mastering my destiny It's the same old feeling, baby, history Deep inside my heart, I'm always free Say, you'll never, never, ever, ever go away 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 Never, never go away You'll never, never, never go away Never, 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 ever, ever, ever go away Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.